E aqui ó, a Gi já veio trazer os vinhos para o nosso jantar de amanhã, só coisa finíssima, coisa delícia, cara dela aqui, é um dos últimos ajustes, a Gi aqui correndo contra o tempo, Jesus amado, ansiosa, Gi, tô ansiosa. Pra fora e acima da manada, vaca profana, põe teus cornos, pra fora e acima da manada. Dona de divinas tetas, derrama o leite bom na minha cara, e o leite mau na cara dos caretas. Estamos aqui nos bastidores do canal Shoptime, e hoje é ao vivo, às 11h55, vou ensinar essa receita, gente, que eu amo, já ensinei por aqui. É uma das minhas sobremesas preferidas, tá? É um soufflé, ó, de chocolate, ele fica super cremoso, e se você não assar, você pode servir ele como mousse, ou seja, ele é dose dupla. Vem assistir hoje, 11h55, canal Shoptime, ao vivo, ó, e aqui, ó a Flavinha ali no fundo, todo mundo aqui, ó, fingindo que não tá sendo filmada. Os bastidores pra vocês, hein? A gente se encontra daqui a pouquinho, 11h55, no Shoptime. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.